E a gente continua falando de diversão. É que em Olímpia, desde ontem, está sendo realizado o Festival da Criança. O evento é promovido pela Prefeitura da Cidade, em parceria com o SBT Interior. E a repórter Joyce Cremonesi está no local, ao vivo, e fala com a gente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Realmente foi um evento maravilhoso. Foram dois dias de evento. E segundo a organização, cerca de 10 mil pessoas aproveitaram a doidado. Eu vou conversar agora com o Alexandre Zubaran, porque hoje a gente teve o Micarequides, né? Que com certeza foi um sucesso. E a intenção é que esse evento se consolide em Olímpia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Superou totalmente as nossas expectativas. Foi muito legal. E foi muito legal a cidade aceitando a nossa proposta, entendendo, vindo brincar junto. E entendendo que fluxo de turista e de residente não tem necessariamente que estar desassociado. Todos brincaram juntos e foi muito feliz. Foi muito legal. Bacana. Obrigada. Parabéns pelo evento. E pra gente ter um gostinho do que foi, Andréia, eu vou conversar agora com o Cadu Ilusionista. Cadu, você encerrou o evento. A gente quer saber aí um pouquinho, um pouquinho, né? Do que você apresentou pra gente hoje. Certo. Olha só, vou até mostrar pra você. Joyce, eu trouxe aqui duas notas. Uma nota de 20 reais, certo? E uma nota de 50 reais. Legal? Abre a sua mão, por favor. Eu vou colocar a nota de 20 e vou colocar a nota de 50. Eu queria que você fechasse a sua mão. Quanto que você tem na sua mão, Joyce? 70. 70 reais. Legal, perfeito. Eu quero que você mantenha a mão fechada e alivie só pra eu roubar uma nota aqui. Vamos ver qual que eu pego. Olha só. Me dei mal e peguei a de 20. Se eu peguei 20, você tem? 50. Legal, olha só. Não tira o olho da nota de 20. Eu faço assim, ó. Um. Dois. Meu Deus. A nota de 50 reais acaba de vir parar na minha mão. Olha dentro da sua mão. Ai, ai, ai. Gente, como assim? Exatamente os 20 reais. Pois é, Andréia. Isso foi só um pouquinho do que as crianças puderam aproveitar nesse Festival da Criança aqui na cidade de Olímpia. Bem legal, hein, Joyce? Muito obrigada pelas informações.